Olá, o meu nome é Leandro Rodrigues, um ilustre cozinheiro português de grande renome. Depois já temos tempo para ir ver se que há uma entrevista daí à Osa. E este é mais um episódio... Eu não estava a sentir, mano, só... Na Minha Cozinha. Minha mãe, este gajo foi cozinhar para o caso. Não, não é, não é para isso. Rosa, banheiro, lacraperi. Portugal é a rosa peixeira. Faz isso. Ora, muito bem, episódio número 4. No último episódio fomos até Madrid. Hoje vamos fazer uma viagem por Paris. E como não podia deixar de trazer algo muito emblemático em França, a receita de hoje é nada mais nada menos que... La pote, la baguette, filho. E para acompanhar, uns croissants também à moda de França, que acabam por ser iguais a Portugal. O que termina é mesmo, dizemos que são à moda francesa, quando na verdade é um pote de um croissants, caralho. Ora, muito bem, o que é que nós temos hoje aqui para fazermos então a nossa baguette? Oh pai, era o que eu disse que este é. Merdas que eu vi numa receita online, provavelmente num site brasileiro. Não é que eu tenha alguma merda contra o Brasil, mas quando um gajo pesquisa merdas na noite, parece que a única fonte de informação é o site brasileiro. Exato. Então, agora muito bem, temos aqui ovos frescos, dritinhos, o cu da galinha, na chocolatou, de culinária. Temos aqui sal grosso. Deste lado temos aqui coca embalada. Isto é para lavar os dentes. Vai dar merda isso. Fermento em pó, para terminar, leitinho de vaca, que não é para beber, porque para beber temos aqui Papa Figos. Eu pedi aí umas recomendações ao pessoal. Papa Figos é bom, pá. E eu nem sou gajo de beber, mas Papa Figos é bom. Santos também que é. Muita gente recomendou-me aqui Papa Figos, vinho tinto 2019, do Douro Casa Ferreirinha. Portanto, vocês já sabem qual é a edição aqui neste canal, quando se cozinha alguma merda. Antes de cozinhar, não se lava as mãos, porque as minhas lavadas tiram aquele sabor atarexoado. E nenhuma comida fica boa sem sabor atarexoado. Para começar, vamos então abrir aqui a nossa garrafa de vinho, para começar aqui a degustação. Na verdade não é para começar a degustação nenhuma, é simplesmente para combater o meu alcoolismo e para beber uma pingota hoje que ainda não bebi, está bem? Portanto, vamos ver a só isto, temos copos de vinho. Ah, temos aqui copos de balão. Sim senhora, não é? No último, acho que foi no último episódio, um gajo bebeu uma vinhaça num copo d'água. Quando mete a canalha na cama, a mulher foi dormir e um gajo fica sozinho na sala, acabou de dar a bola, o Sporting ganhou, abrimos uma garrafa de vinho tinto nova e aqui vamos nós. Melhor que putas e vinho verde, só vinho tinto e uma punheta. Foda-se, puta de fragança. Está top, está aprovado, grande vinho, pá, recomendo. Pá, pá figos, quem fez esta recomendação, uma salva de palmas, realmente tem bom gosto em vinhos, eu curti pesado este vinho, vou curtir ainda mais de acabar com ele. Portanto, vamos então dar aqui início à nossa receita. Passamos então de pratos básicos de culinária para pastelaria. Ora, muito bem, primeiro passo para fazermos uma baguete. Irá não é que uma receita de uma baguete. Eu acho que ver uma receita não é assim muito prático, portanto eu vou preferir ver um vídeo. As receitas da tia Maria, como fazer uma baguete no forno. Mini baguetes no forno, puta que foi, pronto. Aqueles vídeos, antes de qualquer vídeo de culinária, tem sempre esta puta desta música. Eu sou o Nuno, como vocês já sabem. Pá, ganda Nuno. Ganda Nuno. Dá para fazer pão, baguetes ou cacetes, como chamam ele. Dá para fazer cacetes? Vamos começar então. Vamos precisar aqui do nosso fermento em pó. Como é que se sabe esta merda, caralho? Como é que se... Quinta. Sai sempre quinta. Aqui é Mike. Uma merda especial para abrir. Esta mini navalhinha, que vocês devem ter de fazer. Agora como? E agora como é que... Como é que se faz? Ah! Ai, caralho. Espetelha navalha. Puta. Pausa muito rápida para telefonar. A mãe. Consegues-me explicar como é que sabe isto? Isso. Pegas numa colheira. Numa colheira? Agora com a parte da colheira. Já está habituado a perder. Claro e puxa. Seria possível tiras-me o banco? Só dei a minha humilde opinião sobre o som do Sipi e fui bânido. Não sou de falar no chat. Bom trabalho. Está bem, Lomito. Já vou ver isso. Não sei o que é que tu disseste por aí, mas já vou ver o que é que tu disseste. Não deves ter dito boa coisa. Mas obrigado. Como assim, Dias? Assim? Pô. Tal? Exatamente. Vais fazendo em toda a volta. Mas não é isso? A baguette, não é isso? A baguette, zita. Tu vais ver. Isto não é português. Isto é a moda francesa. Mas tem que ser fermento de padeiro, não é? É a mesma coisa. Não, isso é fermento de fermento. O que é preciso de saber, mano? O que é preciso de saber? Botar aqui duas colheres de fermento. É tão tirado bem. Agora vamos botar a água para dissolver. Este gajo tem canecas exatamente iguais às que eu tenho aí em casa. Isto é a caneca do IKEA. Não sei especificar qual é a coleção, mas são exatamente iguais. Verdes e tudo. Ganda Léo. Pronto, já sinto que o fermento está meio... Isto é a minha caneca de pequeno almoço! Oh, Léo! Isto é o fermento a dissolver. Pense-me a aspirina ao meu menino. Isto está um bocado nos lentes, filho. Não sei se é bem este o efeito. Agora vamos precisar de uma grande tigela, uma tigela daquelas grandes que provavelmente a vossa mãe tem lá guardado num armário. Agora o que vocês vão fazer é abrir a farinha. Também compra açúcar daquela marca. Forma natural, como toda a gente há. E basicamente deitar farinha lá para dentro. Há bem farinha até acharem mesmo que está bom. Mais ou menos assim. Está lá bem o que é esse gajo disso. Agora metemos num bocadinho de sal, nada de muito especial. Vamos pegar mais um bocadinho. Há mais um bocadinho. Agora mexemos com as mãos. Pessoal, eu acho que me enganei no fermento. Não quero também estar aqui a levantar falsas questões, não é? O que é que aconteceu? Fá em dias que se passou. Basicamente, o menaço que está aqui a fazer o vídeo, o fermento dele ficou líquido. O meu ficou chantilly. Está lá, bro. Se calhar enganei-me num tipo de fermento que devia ter comprado. Portanto, o que é que eu vou fazer? Não me tem um sal. Já foi o que a mãe disse. O fermento lá para dentro. Aqui está ele. Um bocadinho de fermentinho. Mais uma vez, vamos espetar com água lá para dentro. Um bocadinho mais. Se calhar um bocadinho mais. Agora estou todo nojento nas mãos. O que é que me disse para fazer esta merda? Ai, que ganda nojo, filho. Olha para esta merda. Eu acho que o objetivo agora é tipo amassar a massa, não é? Que é para ela ficar mesmo... Devo só frisar mais uma vez que não lavei as mãos. Está ótimo. Parece que estou cheio de via rea branca nas mãos. Paris, não é? Gostei muito. A cidade é linda, linda, linda. Agora, uma merda. Transportes públicos em Paris. Esquece. Aquilo é uma confusão. Vocês, para conseguirem descobrir como é que vocês vão para o sítio, vocês pensam que vão resolver um mistério. Ah, uma situação. Estamos aqui no aeroporto de Orly. Nós ímos até o nosso hotel. Nós temos de apanhar um comboio até Antony. Depois em Antony, temos de apanhar o outro. Mano, eu às vezes... Oh, Zé, tipo, eu às vezes... Mano, em todos os vídeos eu tenho de perguntar ao Zé o que é que caralho ele está para aqui a dizer, mano. Oh, Zé, que idade é que tu tens, man? Caralho, estafoda. Que idade é que tens, meu? É que eu tenho de perceber... Eu deixo-te responder ao Zé quando eu percebi que idade é que ele tem. Não é... É que isto é esquisito, puto. Faço 19... Faz 19 anos! Foda-se, não acredito nisto. Estamos cada vez pior. Estamos cada vez pior. Já estou... Ora, isto sou eu a absorver o analfabetismo. R.B. em direcção a R.C. Aeroporto... Zé disse, não achas estranho ele conseguir viajar para a França? É uma época de crise num apartamento de rico. Bro, sabes que aquele apartamento é o dele, não é em França. Mas é como é que é estranho, caralho? É assim que tão caro e na França? Hoje em dia, tu... Mudámos de meito, apanhámos a linha 12 em direcção a uma rada C e deixamos de montar. Uma altura de crise. Então, mas agora temos de avaliar a situação, se compensar mais de meito e se aceitarmos a ser roubados e ficámos cheio dos nossos pertences, ou se apanhámos ao táxi e vámos direitos. Aliado, inteligente como é, é gostado de arranjar soluções e a pensar tipo, foda-se aí, Jesus, sou o meu malto gênio, tipo, parece-me um problema, o que é que eu faço? Vou dar a volta por cima e vou arranjar uma solução com esse problema, o que é que acontece? Cria sempre um problema ainda maior. O que é que eu fiz? Este apartamento, este apartamento, este apartamento é a casa dele, cá. Fica quase o mesmo preço, gaste-se só para em mais 4 ou 5 euros e leva-me direitinho ao meu sítio. Foi isto que parece, parece a mesma casa. Pagámos 41 euros, preferia ficar sem os meus pertences, não sei se sei. Chegámos ao hotel, não é? Primeiro nós ficámos num hostel, pá, ficámos num hostel. Mano, se isto é apartamento de rico, então ele mora num T1 de rico, então, aparentemente. ...porque eu não sou do meu milenário. Paris é caro, Paris, quando eu digo que é caro, é caro. Chegámos ao hostel, um hostel super moderno, super bem acabado. Mas ele está num Aéreo mesmo. Os Tugas estão em todo lado, hein? Chegámos lá e nós, basicamente, escolhemos um hostel porque a maior parte dos hostels têm cozinha partilhada, ou seja, vocês podem cozinhar e evitar estar a comer fora e a gastar tipo 40 paus por pessoa em refeições. O que é que acabou por acontecer? Não cozinhámos nada, basicamente comprámos comidas pré-feitas e é isso que eu quero falar um bocadinho, que é, as comidas pré-feitas em França são uma merda. Le baguette de França. Pedra. Isto! Acho que dá para martelar um prego. Foda-se. Pão de terra, que é batata da terra, o caralho. Fazer aqui a degustação da pão de terra. Elas que ainda tinhas são, elas parecem ter sido feitas hoje. Olha. Hum. Estão fixe. A melhor batata do mundo. Ou mais. Se quer apanhar-se de uma podra, eu te juro. Eu estou a comer deste lado. Eu estou a comer deste lado, se calhar tão melhor. Há ponto de batata. Hum. Uma merda. É? O frango do capoeiro. Hum. Pitel. Uau do caralho, mãe. Não. Já está habituado a perder? Obrigado, TJI. Já não volta a acontecer. Continuação de um bom trabalho. Obrigado, é. Sem frango, eu te acordei. Cheira às batatas. Cheira à batata? Não cheira a nada, que é diferente. Mas essa merda cheira a ranço. Não, não cheira ao frango. Juro-te cheira a qualquer merda sanitária. Deus da puta, não tem azeite nem binário, meu irmão. Mas é de tembrar as merdas com o Feri e o caralho. Não é de hoje. Já vai, gajo. Bom dia. Me disse logo. Essa merda parece que vou voltar um tesão de cavalo. Primeiro foi um grande trabalho porque, imaginem, o hostel tinha talheres. Se vocês vissem o aspecto daquele hostel, o aspecto dos talheres lavados, vocês preferiam comer com as mãos. Então o que é que nós fizemos? Decidimos comprar aqueles talheres descartáveis lá no supermercado. Vocês não imaginam o filme que foi para conseguir perguntar à mulher onde é que estavam os garfos. Eu cheguei a um ponto em Paris que eu usava o tradutor. Tu estás a uma chat line de lavagem. Escolhe bem o que é que vais dizer assim. Estás mais feitiado para caralho para hoje. E tentar comunicar com os franceses, mesmo em restaurantes. E num dos restaurantes, o staff do restaurante, no centro de Paris, que é um sítio turístico, não sabia falar inglês. Ou seja, teve de ser uma cliente a fazer ali que meio que aponte entre mim e o garçom. Quero aqui um bife bem passado, batatas e arroz. Estás a ver? Então eu cheguei a um ponto em Paris... É que ainda não paraste de fazer merda. Eu basicamente escrevi as merdas em português. Aquilo aparecia bem fácil e eu colocava. Deixa de ser chato. No porto do gajo vai haver outra merda. Este gajo vai com... Ah puta, eu não acredito que este gajo vai com a puta do Google Tradutor e começa a meter o áudio, puta. E é assim... Muchas gracias! Oh bravo, eu não acredito que este gajo... Eu não estou a acreditar... Muchas gracias! Comunicava com as pessoas... De tanto, a nossa massa já está pronta, eu acho que já está naquele ponto... E com a dinama massa que eu tenho nas mãos dá-lhe para fazer um pegamostro! Em França! Vamos jogar então aqui na massa toda, sem tentar fazer cagada e metê-la em cima desta mesa. Depois alguém vai limpar, não é? E eu, depois é assim, eu considero-me uma pessoa um bocado nojentinha. Por exemplo, não gosto de beber do copo de outras pessoas, provavelmente porque pode estar minado. Não, sou uma pessoa nojentinha, não gosto de trincar. Aquela cena de que estás a comer um croissant e vem um amigo teu, olha... Esculpe, posso dar uma xinga, uma trinca aí nesse croissant? Aí tu me vejo a tua saliva em contacto com o croissant que... Não, bro, tipo, tiras uma beca e dás-lhe, tipo, não vai estar... Quem, como assim? Como assim, tipo, pessoa a dar trinca? Pessoa a dar trinca no meu croissant, só a Sara e... E às vezes, puto, tira uma beca do croissant e dó a pessoa, tipo, não vou dar-lhe o croissant para ela comer, puto. Sei onde é que a boca daquela pessoa teve, mano. What the fuck? Ainda por cima bebe do copo. Pai, eu bebo do copo da Sara, tipo, temos um copo de serviço, mas é a Sara, puto. Que a minha boca está em contacto com a dela, às vezes sem conta. Agora, tipo... Agora... Mano, não vou, tipo, foda-se a ver, meu Deus, que eu bem lá. Estou a comer, por favor, não me paisças porque eu não quero ser mal-educado e recusar-te uma trinca. E, por exemplo, eu não partilho talheres com a Sara, é esquisito, puto. É boiadas que eu não consigo. É mesmo estranho. Aliás, partilhar talheres é que me faz boa impressão. Tipo, agarro no talher dela para comer cenas, não é? E não, isso faz-me boiada confusão, mano. É um abraçado. E eu, com certeza, sou uma pessoa bastante nojente, ou seja, se eu estou num sítio em que eu sinto que não há muita higiene, ou seja, agora devem estar a achar isto irónico, de um gajo que está a amassar massa para fazer pão e não lavou as mãos e antes teve a mexer nos tarecos. E eu senti-me enojado naquele hostel em Paris. Agora, a partir do momento em que estás numa pandemia, nenhum dos trabalhadores do hostel usa máscara. Ok, estou eu a descer no meu quarto. Com grande expectativa para o pequeno almoço. 7 da manhã, supostamente esta máquina tem pequeno almoço incluído e eu até quero ver o que é que é o pequeno almoço. Se vão-me espetar daqui um pouco velho, caí isto. Partilhar, olha, isso é a mesma coisa, partilhar escova de dentes é um nojo, ok? Isso nem sequer, isso não é aceitável, isso não é discutível, tipo, se é bom ou mal. Isso é mal, ponto. Isso é estupidez, tipo, ninguém partilha escova de dentes, isso é um nojo. Isso é nojento, ok? Isso não está na dúvida. Isso não está na via das dúvidas se é bom ou mal. Isso é um nojo completo. Se vai ter aquelas merdas de hotel, tipo, para lindicos que se colate e o caralho, robes mexidos e essas meras. Acho que devia jogar no Euro 2. E tens um gajo que, na minha opinião, está cheinho de COVID e está cheinho de bicho, sem máscara, com a máscara nos queixos, a cortar o pão e a descer como um cavalo para cima das baguetes. Que, para mim, já é um desrespeito, não é qualquer francês estar a tossir para cima de uma baguetes. Agora vocês têm de deixar repousar a massa, metendo uma toalha ou um pano por cima do vídeo, onde vocês puseram a massa. Está ela. E vamos deixar a massa repousar por 10 minutos. Vou deixar aqui um clipe do porquê de eu achar que aquele homem, aquele senhor, tinha COVID. Estão a ver esta merda? É um cota que anda aí, que faz parte do staff, que anda sem máscara. Está cheinho de COVID, certinho. Oh, 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 e o caralho. Outra merda que eu senti diferente de França para Portugal foi a postura das pessoas. Nada a ver. Vocês sabem a postura dos portugueses? De que safoda? A postura dos franceses? Completamente o oposto. Os franceses andam de uma forma mesmo estranha. Têm tipo postura a mais. Estão a ver aquelas pessoas que parecem que levaram uma obra da escada nas caustas, depois metem as mãos, parecem que estão a apanhar tremalços. Ficou uma merda do género. Olha, esta francesa não concorda. Esta francesa claramente não concorda com ele. Repara. Agora o que nós vamos fazer basicamente é pegar na massa e fazer rolos, neste caso só um rolo, que não vou estar aqui a fazer sete baguetes, não sei para quê, que é para ganhar a forma da baguete e a seguir metê-la no forno. Só uma questão, eu acho que aquela merda não é um forno. Eu liguei um Airbnb, pelas fotos isto pareceu-me um forno, que era ideal porque eu neste episódio só vou precisar de um forno e não andava na cozinha. Cheguei aqui e aquilo é um micro-ondas. Não percebi se é um micro-ondas, se é um micro-forno. Vamos tentar a mesma. Poder ser o primeiro gajo a fazer uma baguete no micro-ondas? Se tiver de ser, vamos ser. Portanto, vamos pegar então aqui na massa, que eu acho que ela não está bem igual. Uma baguete. Está no vídeo que eu estou a ver de explicação. Mas, vai aqui num bocadinho. E vamos basicamente fazer então um tal rolo. Ou seja, agora basicamente vou ter de enrolar a baguete. Isso vai dar um... Frente, trás. Isso vai dar um pouco com o chouriço. Até ela ficar assim como um chouriço. Assim que ela estiver com o chouriço. Ou seja, dá-lhe uma palmadinha de amor. Continua a enrolar. Está um bocado para o fininho, não é? Já não bebemos há algum tempo. Quer dizer, bebemos. Eu diria. A puta que a gafa já está quase no fininho. É que fiz aqui uma pausa de gravação. Foda-se. Pronto, uma vez que nós temos a nossa baguete com a sua forma finalizada, pegámos-lhe um facalhão e dámos-lhe quatro facadas. Uma, duas, três, quatro. E só para ela nos armar em espérito, levámos-lhe cinco facadas. E pronto. Vamos então tentar perceber como é que funciona aquele micro-forno. Ah... Aqui abre-se. Aqui aumentamos a temperatura. É isso. A 500, que é o máximo. Ok. E agora vamos levar a nossa baguete aqui então ao forno. 500 graus? Não, 10 minutos não, filho. Agora esperámos que a nossa baguete esteja completamente cozida. 500? Frita. Pronto. Outra merda que eu também reparei em Paris foi que as pessoas que moram em Paris não fazem a ponta de um corno. 500 watts. Ah, ok. Foda-se, 500 graus era estupidez. Tipo, nenhum micro-ondas vai a 500 graus. Transação, tipo, que as pessoas lá eram super amapadas. Quando eram todas numa correria do caralho e tomavam um café e fumavam um cigarrão em 30 segundos. Paris sinto que as pessoas não fazem uma ponta da vida. Está tudo a pastar a touro. Nem sei qual é a boa temperatura de cozidora de pão. Está a passear desde as 9. Não sei. Não vejo ninguém em Paris, por exemplo, na correria. E aí, que puta, tenho de ir buscar os meus filhos à escola. E aí, caralho, estou a traçar para o trabalho. Não, é tudo. Olha, vou a correr. É mesmo, é a típica expressão do viver à grande e à francesa. Tipo, a função das pessoas que moram em Paris é serem turistas na própria cidade. Também imagina, ninguém vai estar num jardim desses, ou Léo, a correr para ir buscar os filhos ao trabalho. Ou para ir buscar os filhos à escola. Ou para ir levar. Quem é que passa por um jardim desses para ir levar o puta à escola? Tipo, a função das pessoas que moram em Paris é serem turistas na própria cidade. Uma representação muito rápida. De três tipos de pessoas que eu já vi, que são habitantes da cidade de Paris. Vou tentar representá-los. Ah, e também reparei num facto interessante sobre as gaibotas. Por todas as gaibotas, Chile, rei um em francês. Sabá, sabá, sabá. A minha cabra foi abalroada por uma bicicleta. Ahn? Andei num Ferrari. Quantos cavalos tem, só 5 mil? Essa daqui tem 560. Não te mata, rapá. Por que quanta custa? Esta daqui custa em torno de 180 mil euros. Já alguém exportou um carro? Já. Ah, o que aconteceu? A pessoa teve que pagar. Este Ferrari custa 180 mil? A pessoa teve que pagar, só assim, não para saber. Não, ela não paga muito porque nós temos seguro. Ah, ok. Então ela vai ter que só pagar a franchise do seguro. Para acionar o seguro. A para acionar o seguro é 15 mil euros. Porque quando tu está dirigindo um carro desse, tu tem respeito porque ninguém vem perto de ti. Pois. Porque eles ficam longe, que eles não querem encostar nesse carro. Pois, só dá até medo. Nem eu querem encostar nele. Segura, segura e pisa. Fim ao cigarro, não se toque. Não. Que era todo lado. Ah, aqui a gente entra no restaurante. Senti-me pobre nas ruas de Paris. Sabem, tipo, em Portugal, temos tipo Primarques ao Punta Pé. Ah, em Paris é Dior ao Punta Pé, filho. Oh, foda-se. Oh, Léo. O que é dizer? Também era difícil não haver Diors em Paris. Porque a Zara é uma marca espanhola. Certo? Outra Dior. Balenciaga. A saga da Primarque com 5 andares. Apresenta-vos o topo de luxo. Uma Dior com 5 andares. E logo a seguir a Louis Vuitton com 3 andares. Pessoal, muito rápido. Acho que fiz merda. Foda-se. Vou só ali abrir a janela muito rápido. Que é para o fumo não começar a ir para os sensores de fumo. Qual é que eu acho que foi o erro? Eu abri a porta do micro-ondas para deitar mais farinha no prato. Porque vi que no vídeo o gajo estava a meter farinha no prato e achei que também era uma boa ideia. O que é que aconteceu? Começou a sair bué de fumo como se tivesse o Wiz Khalifa a fumar um paiva ali dentro. Eu vou-vos mostrar o estado em que está a baguete. Não sei muito bem. O prato partiu. O prato está partido. Partiu ao meio. Se calhar o que é que eu vou testar? Meter a baguete sem seco o prato. Eu tenho mais massa. Ou seja, o que é que eu vou fazer agora? Burro! Vamos cagar na baguete de François e vamos fazer a baguete à moda do leu. O que é que vocês têm de fazer? Na massa que vocês fizeram ao cabo. Espeitam com ela em cima da mesa. Pegam em farinha que é para conseguir amoldá-la muito bem. Esticam-na muito bem. Pronto. Assim que ela estiver mais ou menos da forma que vocês caírem. O que vocês vão fazer é abrir isto ao meio. Meter o chocolate culinário lá dentro. Metemos dentro da nossa baguete. Na primeira parte. Pegamos noutra linha de chocolate culinário. da parte da nossa baguete. Fechamos outra vez a baguete. Damos-lhe outra vez a forma. Pegamos então em dois ovos. Abrimos a caneca. E com a colher. Pincelamos então a nossa baguete. Uma vez que temos a nossa baguete pincelada. O que nós vamos fazer é pegar nela e rezar. Para que desta vez desse aí. Ao forno. Isso é um micro-ondas. Comemos um bocadinho de desflato para tirar os nervos. Só frisar mais uma vez que é para não me caírem em cima. Eu não sou nenhum ex-experte em cozinha. Ah, ninguém diria o leu. Com os seus erros. Entretanto, passou o Natal. Passou o Natal. O escase de Covid está a aumentar. Está tudo fodido outra vez. Estamos todos na merda. É de merdas. Se vou comentá-las. Nem por isso. Não me detence. Acho que sinto que já falei o bué do Covid. Sinto que já toda a gente falou o bué do Covid. Sinto que já estamos todos tão fartos do Covid. Passou o Natal. E apercebi-me de uma merda que estou a ficar velho. E apercebi-me que o Natal tem três fases. A fase dos presentes. A fase de quando eras puto. A fase do... Mamãe, já posso abrir as prendas? Ainda não é meia-noite, João Guilherme. Para a fase de... Obrigado, avó. Pelas meias vão dar bué da jeito. Seguidamente, para a fase em que eu sinto... E depois passas para a outra fase. Em que ninguém te dá meias e tu vais apreciar as prendas da avó. Que é real, man. Tipo, a mim ninguém me oferece meias. Eu preciso de meias. Também não me apetece ir comprar meias porque ninguém compra meias. Portanto, eu basicamente espero só que os meus avós me deem meias no Natal. Portanto, eu curto das prendas das meias. Porque eu não tenho meias. Estou agora aqui em ser finalmente reconhecido como um bêbado no meio da minha família. E este jantar de Natal... Tu não és exemplo para ninguém. Não me bebi porque tinha apanhado uma borracheira no dia anterior. E no meu jantar de Natal não me apetecia beber. Bebi um copo. E senti uma cena estranha por parte do meu pai. De uma boa que era do género. Tu não bebes em um copo de vinho com a gente? Tu estás sempre a beber? Quinze minutos depois, vou servir aqui um copinho de vinho, Leandro. Não queres um copinho de vinho para ti, é? Não, não quero. Não sei o que é que estás bem a querer dizer. Não sei se estás mais chamado bêbado, borrachado. Se estás a querer embebedar-me para eu me descair de alguma merda. Não estou bem a perceber a tua cena. E percebi que a minha família acha que eu sou um bêbado. Quando na altura de abrir as prendas, abri duas prendas e eram duas garrafas de vinho. Sou uma pessoa com ambições. Não é? Tenho um futuro pela frente. Não me passo o dia de garrafa na mão. A minha ninguém bebeu garrafas de vinho. Eu não quero comer termosos a beber vinho e a fumar cigarros. Bom, por favor oferece-me meias, não me ofereças vinho. Estou-me a sentir mal. Aqui são prendas de conta, já. Curti das garrafas de vinho. Também não vou negar que parti das garrafas de vinho, não é? Obrigado, bom. Intertante. Vamos verificar ali como é que está a nossa baguete com o chocolate à moda do Léo. Uma merda. Nós chegámos no primeiro dia e eu lembro que nesse dia à noite nunca não dormi. Foi o da-se call call e com o saco. Ficar todo entusiasmado, está vendo, quando vocês têm uma visita de estudo no 9º ano, que vão-te ir para Coimbra ver o museu das vadalhocas com o Léo, tendo de acordar às 6 da manhã, que é para pegar os espanados que a vossa mãe fez de madrugada, pararem-se, iriam para a escola para não perderem o autocarro. E vocês ficam com aquele entusiasmo de todo o género. Caralho, pá, é agora, pá, que é agora que eu vou fumar uma ganza. É agora que a minha mãe não vai estar comigo para eu fumar uma ganza, pá. Estão a ver com isto o ano, estão-me a ver. Coimbra, Coimbra com os meus meninos, pá. Foi mais ou menos esse tipo de reação do género. Vou viajar, me caralho. Tenho bem medo de viajar, tenho pânico de aviões, não sei muito bem como é que vou reagir lá em cima. Por acaso, reagir bem, pedi um isquicola, descobri que o álcool bate muito mais no céu. É uma cena fixe, portanto, a partir de agora só vou começar a sair no ar. Vou começar a apanhar aqueles boos low cost, tipo de 12 euros. Em vez de entrar numa discoteca, vou apanhar um bo. Apanho um bo, ei, uísquicola, uísquicola, shots, agora é shots. Pessoal, shots, quem quer shots, shots, shots. Velha, quer shots, ai já morresto. Olha, teve um ataque cardíaco, a senhora, há um médico a bordo. Portanto, não dormi muito nessa noite, dormi tipo duas horas. Chegámos a Paris, há uma e tal da tarde. Ou seja, entra aquele impasse de descobrir se íamos de meta ou se íamos de táxi, duas, três da tarde. Chegámos ao hotel, pronto, foi posar as xeiras, almoçar e visitar o Paris. Chegámos a casa às oito e meia da noite. Eu às nove adormeci, acordei às cinco da manhã. Às cinco da manhã fui tomar um pequeno almoço, tomei banho e tudo mais. Fomos passear outra vez o dia todo, conheci a Paris. Às oito da noite estávamos outra vez no hotel. Acordávamos outra vez às quatro, cinco da manhã. E foi esta a nossa rotina durante os três dias que lá tivemos. Portanto, foi um boete estranho. Acordavam limpos, mei um pão com manteiga. E estavam do género, tipo, vamos ver a torre e feio, vamos sair para a rua, conhecer merdas, fazer cenas de pessoas normais. Eu vou tirá-la do forno porque ela está completamente dura. Desão de cabalo. A nossa baguete está cozinhada. Este é o aspecto final da baguete. Está aqui a nossa baguete. Foda-se! Estava à gate. Está aqui. Puto. Isto parece um piso de uma múmia. Com cinco mil anos. O que é esta merda, bro? Com caralho. Está aqui a nossa baguete. Foda-se! Se alguém tiver um serrote que me empreste. E aí, não vou trincar isto. Ainda por cima, eu que tenho dentes postizos. E pronto, chegámos ao fim de mais um vídeo. Uma serra elétrica, vai lá. Não vou tentar mais receitas, isto e aquilo. O que é que me fez aqui? Eu garanto que não foi a minha culinária. O que é que estragou aqui? Foi que eu, quando vi o anúncio do Airbnb, pensei que aquilo era um formo. Porque realmente parece um forno. Peço já desculpas da minha parte, porque foi um erro da minha parte não ter verificado nem ter mandado mensagem ao fim de trilha do Airbnb se aquilo era um forno ou micro-ondas. Portanto, é isso. Este foi o episódio. Mano, imaginem. Por norma, um forno... Deixem-me só aqui apontar o óbvio. É que um forno no céu não perceba a utilidade. Porque como é que caralho vais tirar uma merda de um forno no ar? Tem que ser descadote. Vais lá? Como é que podia ser um forno, Léo? Como é que se tira merdas de um forno que está no caralho mais velho, bro? Descadote? Vais lá, descadote, tiras a cena do forno. Pá, não, não é? Normalmente os fornos estão sempre perto do chão. Não dá para ter um forno no céu, puto. Não faz sentido. Como é que vais pôr um... Para já, o peso do forno. O peso que o forno não ia ter. Estar ali. Em cima daquele armáriozito, encastrado. Não dá para ter um forno ali. Não dá. Nem sequer é fazível. Pá, desculpem lá. Portanto, é impossível. A meia altura... Ah, pá, está por cima. Não é ali, caralho. Isto é a altura de uma prateleira de dispensa, meu. Ninguém põe ali um forno. Desculpa lá. ...falhado. Também foi mais para vos mostrar a minha experiência em Paris e falar um bocadinho sobre ela. Contei isto. Está bem nas pastelerias. Pá, ó, Roberto. Dá para martelar pregos. Está duro como o garante. Nas pastelerias. É isso. Muito obrigado. No forno de casa não é no ar. Prometo que no próximo episódio na minha cozinha vamos estar melhores. Mais fortes. Mais práticos. Meu nome é Leandro Rodrigues. Meu nome é Leandro Rodrigues. Temos que ir até o fim. Grande abraço. Até uma próxima aí. Fui. Está bem? Só que agora tenho uma mesa à frente. É mais complicado. Fui. Pronto. Está bom, pá. Gostei muito. Grande leo. Tchau.